A gente começa o Balanjeral repercutindo flagrantes registrados em algumas cidades da nossa área de cobertura. Uma câmara de segurança flagrou um assalto em uma padaria, isso foi na região central de Itambacuri. Olha lá, olha lá, olha lá, presta atenção lá, manier. Olha lá, você de casa, ó, 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 ó. O que é que tá acontecendo ali, ó, ó. Essa pessoa parece que tá pagando com cartão. E os funcionários, todas de verde ali. E aí? Isso não é um cartão não, né? O que é aquilo? Uma cigarra? É. É, tão conversando. Conversa vai, conversa vem. Isso é 19,48, tá? Olha lá, ó, 19,48. É, um homem ameaça levar a mão na cintura. E amedronta a funcionária, né, que entrega o dinheiro do caixa, olha lá. Olha lá ela passando dinheiro. Ó, ó, ó. Deixa eu chamar o Fantônio Peço, que ele vai contar. Na hora que ele estiver contando, o diretor vai colocar essa imagem do começo de novo aí. Fantônio, meu filho. Padaria é lugar de pão, não é lugar de guerra, não, mãe? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, em primeiro lugar, esse cidadão já foi preso, já foi levado para a delegacia, numa ação eficiente e eficaz da Polícia Militar, porque esse estabelecimento faz parte da rede de comércio protegido, tem câmeras de boa qualidade e, realmente, o cidadão foi identificado e preso na manhã de hoje pela equipe comandada pelo capitão Charles Fernandes. Então, primeira informação. Dois, o que que... Eu tive essa mesma curiosidade sua. O que que ele tanto conversava? Porque, você falou aí, 19h40, também conhecida como 7h40 da noite, um cidadão chega numa padaria de óculos escuro? Pra mim, isso aí já é suspeito. Não sei se é pra você, Nicomédias, mas o cara é suspeito. E que tanto que ele conversava com a moça do caixa, com a funcionária do caixa? Era justamente no momento em que ele se aproximou e anunciou pra ela o assalto. Ó, você fica quieta, passa o dinheiro, que não acontece nada com você. Aí, ela tenta convencer, conversar, pra ver se alguém desconfiava. Olha que tem uma cliente do lado aí que não percebeu. As outras funcionárias do estabelecimento também, as outras pessoas no estabelecimento, ninguém percebeu. E ela tenta, de todas as formas, bota papel em cima do balcão, tira papel de cima do balcão pra ver se alguém desconfiava. E aí, ele pega e leva a mão na cintura, diz que tá armado, supostamente com a faca na manga da camisa. E aí, ficou aquela situação, você para que ela ficou quase 5 minutos conversando com o cidadão e aí não teve jeito. Aí, ela teve que entregar o dinheiro que estava no caixa, porque ele falou, olha, minha paciência acabou, e sou bandido, né? Falou pra funcionária, porque a paciência dele tinha acabado, que era pra entregar o dinheiro pra, senão, a situação ia ficar pior pra ela. O que ela pôde fazer? Ninguém percebeu, ninguém observou o cidadão escuro, de óculos escuros, 7h40 da noite, na padaria, com maço de cigarros, né? Aquele que ele levou aí, você percebeu bem, seu maço de cigarros. E aí, não teve jeito, ela entregou o dinheiro e o cidadão foi embora. Aí, a polícia começa a ser acionada, faz os levantamentos e hoje cedo, Nicomedes, presta bem atenção, Nicomedes, a polícia conseguiu recuperar todo o dinheiro que o cidadão levou e ainda a parte do maço de cigarro, ainda a parte dos cigarros que ele levou do estabelecimento. Foi levado pra delegacia e ficou alerta, Nicomedes, esses próximos dias, essas duas semanas, com muito dinheiro em circulação, então, evidentemente, que as mentes criminosas vão querer conseguir alguma coisa, mas em Itambacuri não vai conseguir não, viu, Nicomedes? Porque lá, ou o cidadão muda de cidade, muda de vida, porque senão vai parar na cadeia. Então, ficou alerta aos funcionários também que percebam, fica o tempo todo monitorando, fica de olho no colega, porque às vezes pode acontecer. Se acontecer, a polícia tá lá, e se for em Itambacuri, vai acontecer com isso aí, Nicomedes, vai passar o Natal na cadeia. E se for mudar de cidade, que mude pra bem longe, né, Fantoni? Deixa nós em paz aqui, paz em Itambacuri. Eu reparei no finalzinho dessa imagem, Fantoni, que quando ele sai com o dinheiro, a moça do caixa sai correndo, gritando pros colegas, como se ela estivesse dizendo aqui, ó, acabou de acontecer aqui um assalto aqui, ó, ó lá, ó, bem agora, ó, e vocês me ajudam aí a dizer que foi ele que levou o dinheiro, ó lá, ó, 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 ó lá, ó. Olha a importância do circuito de vigilância. É, antigamente tinha uma placa assim, sorria, você está sendo filmado. Ó, o povo não tá respeitando isso, né? É, não respeita, ó lá. Não, na cara dura. Ali, é claro, a gente, é, tem o efeito que os meninos da edição, é, Gustavo Paim, é, Felipe Bebiano, é, Abraão Cordeiro, David Stefano, é, quem mais aí? Rodrigo, a turma da edição aqui, o Vitor Cui também sabe mexer com isso, mas tô falando dos editores aqui da casa, que são, Ramonzinho, eles colocam o efeito lá, o tal do desfocar, né, ô, 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 diretor. Vocês, é na gíria que a gente fala borrar, né, borra aí, borra aí, borra aí. Olha lá, ó, tá desfocado. Mas a imagem, in natura, a polícia pegou e identificou, falou, ó, eu sei quem é. A polícia falou, eu sei quem é, porque a polícia já sabe quem faz certas coisas, né? Bobo é aquele que vai mexer com isso aí. Ó, beirando o Natal, o sujeito tem que estar na padaria, padaria é um lugar sagrado, Fão Antônio, o pão tá até no, tá até na oração do Pai Nosso, pão nosso, de cada dia nos dá hoje. O pão é uma coisa sagrada, alimento sagrado. Padaria deveria também ser respeitado, né? É, eu amo padaria, é o sujeito, mas já foi recuperado, tudo, né? Deu nem tempo de fumar o rato, deu nem o tempo de fumar o resto do Márcio Cigarro, não, né? Foi embora. Liberar o Fantônio aqui. Fantônio, depois você volta, meu filho. Paz nas padarias, nos açougues também, né? Pra todo lado, né, diretor? Paz pra todo lado. Pelo amor de Deus. Paz. Paz.